E aí, nerds, nerds e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustinho Neto, o nerd tatuado, e hoje eu tô com essas duas belezuras aqui. Burning Kindle, o jogo base, e também Burning Kindle in the Sky, que é a expansão. O jogo Burning Kindle vai de 2 a 4 jogadores. Com a expansão você eleva pra 2 a 5 jogadores. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, trazendo essa maravilha que a Burou Brasil está reimprimindo esse game aqui. Está relançando também. E tá trazendo essa novidade aqui, que é o Burning Kindle in the Sky. Novo lançamento da Burou, nossa parceira maravilhosa, linda. Nós te amamos, Burou. Olha, você mora aqui no nosso coração. Burning Kindle é um game que você joga pra ser o Lorde Coelho durante a conquista de um novo mundo. em nome do Rei Coelho. Nela, você assume o controle de vastos territórios para todo mundo construir cidades e produzir recursos para que seus feudos prosperem e coletem as preciosas barras de cenoura. Não se esqueça de agradar ao rei e cumprir missões em nome de sua majestade. Cada escolha pra trazer os louros de sua vitória. Olha que game lindo, velho. Vocês estão vendo aqui, né? A gente já tem alguns games aqui maravilhosos que eu amo de paixão a Burou. E como eu sempre digo aqui, fica bonito aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui na estantezinha, bonito de se ver. Mais um game. Esse game é de Richard Gaffney e ilustrado por Paul Manfow. Ele é um game de até 14 anos e leva até 45 minutos. Vem 144 miniaturas de coelho, 39 miniaturas de cidade, um tabuleiro do novo mundo, 24 marcadores de construção, 182 cartas de exploração, 4 cartas de ajuda e um manual. Olha que belezura, velho. Esse aqui é o Burning Kindle. Gente, esse vídeo vai ser dividido. Eu vou fazer o unboxing primeiro desse aqui e depois irei fazer o unboxing desse aqui. Porque assim, vai estar aí no marcador o tempo que vai aparecer o unboxing de cada item. Também a Burou Brasil mandou essas duas cartas aqui que são cartas pra gente jogar. que é a Napoleão. Estão vendo aqui, ó. Napoleão. E Coelho Jones. Coelho Jones aqui pra vocês verem. São duas cartas que já vieram fora do game já pra gente juntar esse maravilhoso game. Se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque tá chovendo quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu decidi gravar hoje à tarde numa chuvazinha maravilhosa aqui que tá tendo na minha cidade. Mas vamos ao que interessa. Vamos abrir o primeiro game? Agora primeiro a gente vai abrir o Burning Kindle. A gente vai fazer o unboxing. Depois vai fazer o unboxing do In The Sky. Depois vai fazer a preparação do Burning Kindle. E depois faz a preparação da expansão. Aí a gente encerra esse vídeo. Não vou ensinar como jogar, porque vai ficar muito longo. Tem muita carta, tem muita regra aqui. Se vocês quiserem que eu faça um como jogar, vocês coloquem aí na descrição que eu faço um maravilhoso como jogar. Mas vamos, chega de delongas, vamos abrir aqui ele. Sempre adoro esse barulhinho. Vocês adoram. Agora. Olha que barulhinho maravilhoso. Cheiro de novo. Olha o detalhe dessa caixa aqui que vocês podem ver. Ela tem um relevo aqui. Tem uma... Um... Aqui tem um... Verniz aqui na frente. A capa toda bem bonita. Multiplique seus feijos com coelho. Agora vamos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrir. Vem o manual. O manualzinho, ó. Manual. Esse manual... Vem... Mostrando as miniaturas de coelho. Mostrando as miniaturas de cidade. Tem a cidade das forças da cidade. Força 1, força 2. Tem os marcadores, marcadores celestes. Temos o acompanhamento. Temos o mapa do tabuleiro. Tá? Tem a preparação como é. Tá? Tá? Vem os primeiros marcadores. Daqui, ó. Aqui são os marcadores. Como vocês podem ver, tem uma corzinha preta nesse detalhe aqui. Bem aqui, vocês estão vendo aqui, um detalhe preto. São os marcadores. Vem. Caramba, que legal. Que lindo. Os insertezinhos. Eu adoro esses insertezinhos das caixas da Burou. Vem. As... Os castelos, né? Castelo da fase 3. Esse aqui é o castelo da fase 3. Vocês podem ver aqui, ó. Fase 3. Castelo da fase 2. Muito bem impresso. Um impressor 3D. E o castelo da... Aqui são só castelos da fase 2 e 3. Aí aqui vem... Os castelos da fase 1, ó. Os castelos da fase 1 aqui, vocês podem ver, ó. Fase 1. Pronto, pessoal. Aqui tá as... Cidades. A fase 1. Fase 2. E a fase 3 das cidades. Vou mostrar aqui pra vocês. Fase 1. Fase 2. E fase 3 das cidades. Vou colocar elas aqui. Deixar ela dentro do... Vem os coelhinhos vermelhos. Tá? Cara, é muito bonito, velho. É bem meiguinho, velho. Caramba, é muito cuidado, velho. Pra Páscoa é o melhor presente, olha. Você tá pensando o presente de Páscoa em vez de dar ovo desse jogo aqui. Tem tudo a ver com coelho Páscoa, velho. Vem eles aqui. É um bocadinho de coelho, velho. Coelho se reproduz muito rápido. Você sabe disso? Olha aqui os coelhinhos. O vermelho eu vou deixar dentro do saquinho. Temos os coelhinhos rosa, amarelo. O coelhinho preto. Temos esses coelhinhos. Vem as cartas. Deixa eu botar esse... Essa caixa aqui pra cá. Vem essas cartinhas aqui. Olha que cartinhas maravilhosas. Cartas do jogo. É um bocado de carta. Vamos abrir. Olha as cartas aqui. São muito bonitas, velho. Meu irmão, ela tem... Rei, rei pescador, rei... Olha as cartas aqui. Pequeno príncipe. Olha as... Aí aqui vem as cartas especiais, só. Torre celeste. Acampamento. Vem as cartas de ajuda. Vem as cartas de cidade. Só pode aqui. Aqui tem dizendo qual é a fase e onde elas podem ser colocadas, tá? Vou mostrar aqui. Deixa essa carta aqui. Vamos ver mais as cartas aqui. Olha. Tem aqui. Gente, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco. Eu vou mostrar as cartas. Mas só pra vocês verem quantas cartas são. Cara, são muito bonitas essas cartas. Não sei se dá pra ver aí. Meu Deus do céu. Essas cartas são muito bonitas. Olha essa aqui de diamante aqui. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas dá pra ver aqui. Olha essa carta aqui. Muito, muito bonita. Agora, não vou mostrar todas porque são muitas, muitas cartas. Pra vocês verem. Vou botar esse montinho aqui. Lembre-se de todo jogo que você embaralhar. Agora vamos para o mapa, tá? O mapa tá aqui, ó. Como é que a gente sabe? O mapa é dividido em 10 linhas e 10 colunas. 10 linhas e 10 colunas. São 10 linhas e 10 colunas. Cada carta tem aqui, ó. Eu pego uma carta e ele diz aqui. É 3. Onde é a E3? É aqui, ó. A gente sabe que é um pasto. Um local de colheita. Se eu tirar essa carta, eu vou ter que colocar um item aqui. Um coelho meu aqui. E jogar. Como é... Essa é a carta. Esse aqui é o mapa. Vocês viram que o jogo é muito bonito. A pontuação vai de 0 a 200. A mais de 200. Como é que se prepara o jogo? As regras são as seguintes. É a primeira fase. O jogo tem a primeira fase, que é a exploração. A segunda fase, que é a construção. E a terceira fase, fase da coleta. Tá? No final, ganha quem tiver mais pontos aqui de vitória. Certo? Você vai construindo seus mapas. Vai construindo suas cidades. Vai alocando seus coelhos. E vence quem tiver mais pontos aqui. Pontos de vitória. Se torna o rei da colheita, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu não vou explicar como jogar. Agora vamos para o que vem da caixa do Bunny Kindle. In the Sky. Agora, a gente vai ver o que vem nessa maravilhosa caixa aqui. Vamos botar para cá. A gente já abriu. Vamos ver o que vem nesse game aqui. O que vem nessa expansão. O jogo é para se jogar junto com o Bunny Kindle. Porque é uma expansão. Expansão, tá? Esse jogo, se você comprou esse, você tem que comprar esse aqui. É importante você saber. Você pode encontrar esses jogos nas suas lojas preferidas. Ou então, no site da Borou. O que está aí na descrição, você pode comprar esse game. Porque esse game é muito bonito, velho. Agora vamos ver o que é que vem na caixa aqui. Esse aqui vai ser mais rápido. Mais uma vez, o jogo é do Richard Gaffey de Paul Muffton. Esse game é de 2 a 5 jogadores. Leva até 45 minutos, tá? Vamos ver o que vem na caixa agora. Vem. Vem um manualzinho, olha. O tabuleiro da grande nuvem. Ele vem na preparação de como preparar o jogo. Ele vem miniaturas de cidade da Força 1 e Força 3. E a Cenorópolis. Cenorópolis. Vem as fazendas fantásticas, os poderes de arco-íris. Chaminéis. Chaminéis. Vem as termologias, que são as moedas. Vem aqui explicando. Pronto, o manual está aqui. Vem essas... Esses itens aqui, olha. Mais... Olha, ele vem essas moedinhas aqui. Esses temporal... Temporalizadores. Aqui, olha. 3. Ele sempre tem um lado aqui. Tem um outro lado aqui, tá? Vou colocar aqui. Vem os marcadores. O arco-íris, o marcador de arco-íris. Também que você pode. Vem aqui. Como eu falei. Vem... Cidade... Força 2. Cidade de Força U. Cidade de Força 3. Igual ao primeiro. E vem a Cenorópolis. Que é Força 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que negócio bonito, velho. Impresso 3D. Bonito. Olha que coisa bonita. Deixa eu botar ela aqui. Vem um mapazinho. Um mapa menor. Comparado com o outro, ó. Vocês podem ver. O mapa das nuvens. Tá? Coloca ele aqui. Só pra... Por enquanto... Vem mais cartas. Que... É um game de cartas. E você vai... Olha que carta bonita, velho. Do unicórnio. Essa carta é muito bonita, velho. São muito bonitas as cartas. Tem carta de tempo, minuto. Tem carta de coelho impostor. Tem dente de caixa. Olha o dente de caixa aqui. E vem mais coelhos. Mais coelhos. Mais coelhos. Por quê? Lá... Não tem a cor roxa. A roxa vem na expansão. Que é o quinto jogador. A cor roxa dos coelhos vem na expansão. E como vem na expansão, você pode adicionar lá os seus coelhos do outro jogo. Burning. Esses daqui a mais. Aqui o coelho roxo vem uma quantidade. E os outros vem uma quantidade menor. Que é pra você adicionar aos seus outros jogadores do game Burning Kindle. E essas quantidades são diferentes, menores, pra você adicionar junto com o seu Burning Kindle. Quando jogar com a expansão. A preparação do game, gente. É simples. Se a gente for jogar junto com a expansão. Eu vou colocar... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu vou colocar aqui. O meu mapa. Novo mundo. O meu mapa novo mundo. Junto com o meu coelhozinho. Deixa eu... Gente, vocês estão vendo aqui. A... No mapa... No mapa das nuvens. Ele tem a numeração. De 2 a 4 jogadores. São tantas cartas. São 12 cartas. De 2... De 3. São 15 cartas. E de 5 jogadores. São 10 cartas pra cada jogador. No... Novo mundo. Ele tem uma regra diferente. Que tem no manual. Mas se você for jogar com 2 jogadores. É uma outra regra. A regra do... Pronto. A regra do... A regra do... Novo mundo. Se você for jogar com 3 jogadores. É... São 12 cartas. Pra... Pra jogadores. E pra... 4 jogadores. Até 4 jogadores. São 10 cartas. Na página... Na página 6. Tem uma regra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Na página 6. Não sei se dá pra ver aqui nessa página 6. Tem uma regra. Se você for jogar só com 2 jogadores. Aqui na página 6. Num cantinho aqui. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas em cima vai dar pra ver. Tem uma regra. Aqui na página 6. Tem uma regra. Se você for jogar para 2 jogadores. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Esse vídeo é só o que vem na caixa. Como preparar o jogo assim. Pra você iniciar o jogo. Né? Posicionamento. É... Como eu disse. Cada jogador vai escolher uma cor do seu coelho. Como eu disse. Não. O jogador vai escolher a cor do seu coelho. Vai... O... O... O Mesh. Vai... Dar a quantidade de cartas denominada num game. Vai dizer. Olha. De tantos jogadores que for. Com... Eu escolhi o coelho vermelho. Eu vou pegar meus coelhos. Vou receber. Se eu for jogar com 3 jogadores. Vou receber 15 cartas. Vou embaralhar as 15 cartas. E vou dar para o jogador. E assim. Sucessivamente. Nas regras do manual. Tem todas as informações. Certo? É... Aqui também tem as regras. De como você jogar o Bunny. In the Sky. Junto com... O manual. Os manuais. Eles se completam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você quiser. Um exemplo. Como jogar. Você fala aí. Que eu vou trazer um vídeo só. De como jogar. Para o vídeo não ficar 50 minutos. Que fica muito longo até para editar. Compartilhe com seus amigos. Clique em gostei. Marca a burô. Se você comprar. Posta foto lá no nosso Instagram. E comenta que viu nesse vídeo aqui. E a gente agradece o compartilhamento. Valeu galera nerd. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.